Vamos escrever, tá? Primeiro, vamos escrever, hein? Sim, sim, sim. Primeiro, vamos escrever, hein? Takongen montoku juji Takongen yorai shingitsuki O dar o incomparavelmente profundo e infinitamente sutil É raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo Que possamos concretamente clarificar o verdadeiro significado Dos ensinamentos do Tathagata Takongen montoku juji Takongen yorai shingitsuki Takongen montoku juji Nós lemos um pouquinho mais do que a metade Na nossa primeira aula, né? Mas eu pulei uma parte Porque realmente não havia Pegado outro material Porque uma pergunta bem importante É simplesmente O que será que essa mente bode? Ele começa, né? Ele começa, desde o começo falando, né? A mente bode é conhecida por muitos nomes E vai falando, ele vai falando Alguns dizem que a mente bode é isso, aquilo, o outro, né? De certa forma, é só bem mais pro final que ele fala, sim, né? A mente bode é, como foi mencionada anteriormente Aquela que reconhece a natureza transitória do mundo Uma das quatro percepções E é completamente diferente daquela Apontada pelas pessoas confusas, né? Mas vamos investigar um pouquinho Esse mente bode, tá? Me indicaram um texto bastante interessante Do professor Sasaki Ricardo Sasaki, né? Que é um praticante leigo Que recebeu autorização Como professor de Dharma Na tradição Theravada E uns anos atrás, né? Nós fizemos uma sequência de Acho que eram duas palestras E um dos tópicos Foi justamente esse Gakudou Yojinchu, né? Mas ele Ele tem no site dele Um texto Com título Um texto em inglês O Gakudou Yojinchu Do Dogenzenji A partir Perspectiva Theravada Interessante, né? Então, depois de uma introdução Bastante interessante, né? Bom, então, primeiro Aí tem uma parte que eu estou sempre frisando, né? Ele cita um autor americano Um autor americano Um autor americano A herança Zen da China A herança chinesa do Zen A herança chinesa do Zen Chamada Andy Ferguson Que diz O uso O uso atual, amplo Da palavra Zen Deixando isso por lado O O corpo De História e Literatura Do Zen Continua Na maior parte Desconhecido no Ocidente E, infelizmente No Oriente também Mesmo Entre alunos Avançados do Zen E, apesar Dos Dos textos Maravilhosos Já publicados No Ocidente Tem Tem A superfície Da história Do Zen Os ensinamentos Do Zen Mal tem sido Arranhado E O Não saber muito bem Os ensinamentos Fundamentais O praticante Comum Do Zen Acaba Tendo Uma compreensão Sofrida E Agonizante Do Zen Então Interessante Sofrido E agonizante Geralmente Sem 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 conhecer Os fundamentos Esse Zen Achismo Esse Zen Consumista Não é o Zen E não resolve O sofrimento Aí Ele Ele Escreve Depois Trata De alguns Tópicos E chega A questão Principal Bodhichitta É É uma palavra que não tem presença nos ensinamentos clássicos do cânone budista Tem Tem Recebido Nas escolas Mahayana Uma grande importância que dura até hoje Essa palavra é bodhichitta Geralmente traduzido como mente de iluminação Ou despertar do coração Nas escolas tibetanas bodhichitta é tudo que o praticante ouve durante seus primeiros 20 ou 30 anos de prática É uma palavra que junta todas as motivações que o praticante deve ter para engajar-se no caminho Desenvolve a mente de iluminação É o que a pessoa ouve o tempo todo Então bodhichitta é o que um deve desenvolver para se tornar um buda Aí tratados, exposições, palestras e treinamentos são dados ao redor do mundo inteiro Com a tarefa única de desenvolver bodhichitta Todos os budos do passado o desenvolveram e nós também devemos E quanto mais aprendemos sobre bodhichitta Quanto mais percebemos que ela engloba simplesmente tudo do budismo Aí ele cita um dicionário que tem online em formato pdf E que recebi impresso e encadernado em doação ao de tamanho E ele fala, é verdade Que o termo bodhichitta Mente bodhichitta Mente bodhichitta Ocupa tipo três páginas Aqui uma Uma página Duas páginas Três páginas No meu é três páginas e meio Na minha cópia Para definir bodhichitta Aí ele Aí Só que aí o professor Sasaki continua Então Nessa Ele resumeu essas três páginas e meio Num parágrafo Para dar um pouco gosto da coisa Porque Nesse dicionário está dizendo que Bodhichitta É o espírito do budismo A inspiração de alcançar esse espírito A determinação de alcançar o estado de Buda A inspiração de salvar todos os seres A meta de transcender o ciclo da vida e morte O desejo de entrar no mundo Nos infernos Nos infernos Para salvar os seres sencientes Que negligenciar o cultivo do bodhichitta É a ação dos demônios Que é um passo crucial em todas as escolas mahayanas É a mente suprema de todos os budas É a mente que junta É a mente que surge em todos os seres e os ajuda a alcançar o renascimento na terra pura Aí ele segue Como se pode ver Bodhichitta é tanto de tudo Que se acaba arriscado em não saber realmente o que isso significa no final Né Então Então Vamos lá Ahm Aí nós entramos Deixa eu ver Ok Ahm Aí Bodhichitta Né Bodhichitta Vem do mesmo raiz da palavra buda Né Despertado Desperto Desperto E chitta Ahm Deixa eu ver melhor Que não é simplesmente mente Né Me ajuda aí Dayan Dayan San Você é melhor para lembrar esses vocabulários É mente? Tá, ok Tá Então literalmente Nem pode chitta Estaria dizendo mente de buda Aí o Sasaki sensei pergunta Então Será que isso Será que a nossa leitura de Mestre Dogen vai apoiar essa interpretação? Ok Bodhichitta se refere a um tipo de mente desperto Uma mente especial que o Buda tem Ahm E Como é que começa o nosso texto? O Mestre Dogen fala A mente bode é conhecida por muitos nomes Ok Dizendo isto Por isso O Mestre Dogen Iniciou seu trabalho Explicando sua intenção de falar sobre o assunto mais importante Nesse momento Ou Bodhichitta E para fazer isso E para fazer isso ele traz Ele traz A autoridade de 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 Da figura de Nagarjuna Que é considerado o grande mestre do movimento Mahayana E Aí Novamente a opinião do professor Sasaki Né Isso que eu achei interessante E Aquilo que o Nagarjuna fala sobre Bodhichitta É tão refrescante Que se todas as escolas budistas mantivessem as suas palavras em mente Uma grande parte da confusão entre as várias escolas a respeito do Bodhichitta Iria desaparecer Né Então Vamos pulando Parte Porque como se vê É um texto Meio comprido né Há várias páginas Mas Eu estou tentando pegar só os pontos principais Para a gente refletir Bom Aí O mestre do alguém O grande mestre do Zen japonês Cita Nagarjuna para explicar Que Bodhichitta É Nada Mais Nada menos Do que Enxergar plenamente A natureza transitória do mundo O seu fluxo de surgimento e Desaparecimento Né E aí É É E Aí Ele Ele fala Vale a pena Chamar os praticantes do Theravada Para ler isto Porque é isto que o Buda e o Karnamai Pali declaram do começo até o fim Anika Veja Anika Olhe para o Anika Compreende Anika Realize e penetre Anika Sim Anika 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 Ah bom Anika Obrigada Como este foi eu não estudei e falei Anika 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 é transitoriedade em permanência Tá Então Ah Aí Vamos Vamos seguindo Então Bodhichitta Esse tipo de mente que observa Penetra e compreenda em permanência O surgimento e desaparecimento de todas as coisas tem o poder de dissolver esse senso De eu Tá E Podemos Enxergar A semelhança Com Série de 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 Percepções Insights Que são descritos no 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 A No No Não No O Ao Primeiro agregados e compreendidos através da meditação em si mesmo. E quando essa mente egoísta, autocentrada, não surge, a mente que procura fama e lucro também não surge. Isso que é um ponto muito importante. Ok. Então, na medida em que a pessoa constantemente se lembra da impermanência de todas as coisas e as pessoas, não há espaço para o surgimento do egoísmo, do autocentrismo e aí não fica procurando fama e lucro. E aí ele compara com com ele se lembra dos ensinamentos da Ravada, dos ensinamentos sobre locadamas. Talvez pronunciado errado, né? Locadamas são as oito coisas explicadas pelo Buda como as coisas que as pessoas persiguem na vida e também como as coisas que perseguem todas as pessoas enquanto que elas vivem neste mundo. O primeiro par é dor e prazer dupla e súplica. Então, enquanto que vivemos neste mundo eles vão estar presentes. Vamos sentir dor, vamos ficar doentes, é parte da experiência, da experiência humana. nós procuramos o prazer e tentamos evitar a dor e somos presos por esse par. E o segundo par é de ser criticado ou ser elogiado. Eu não vou nem tentar pronunciar ou falar ali. nós não queremos o primeiro que é o ser criticado e realmente desejamos ardentemente o segundo que seriam os elogios. Isso também significa que não importa o que nós fazemos na vida crítica e elogio estarão presentes. É impossível agradar a todos e evitar que algumas pessoas não vão gostar de nós. O Hitler e o Buda ambos tiveram seus críticos e seus admiradores. o terceiro par é fama e o não ter nenhum favor nenhum benefício. Eu não tive tempo de pesquisar para ver uma outra forma de expressão deste par mas uma das formas realmente é fama e eu simplesmente não ter nenhum reconhecimento. Nós queremos que o nosso nome é conhecido e que os nossos esforços sejam reconhecidos e não queremos ser esquecidos. e o quarto par é lucro e perda. Não importa o que nós fazemos algum ganho e alguma perda vai acontecer. Quase tudo na vida para ter alguma coisa nós perdemos alguma coisa. Então alguma coisa de ganho e perda sempre vai ter. Aí na visão dele esse fama e lucro para Dogen parece ser simplesmente um resumo de todos os loucadamas. Eu concordo plenamente. E isso encaixa exatamente o que eu estava falando. O problema um dos grandes desafios na leitura de mestre de alguém é de enxergar além das palavras porque ele vai falar uma coisa em três palavras que outros textos vão escrever um capítulo inteiro. Então tem hora que sim a gente tem que ter base a gente tem que estar lendo o budismo clássico pelo menos os sutras principais. Então temos que criar uma base dos ensinamentos clássicos os quatro nobres verdades os três celos tem uma listinha que são os fundamentos do budismo clássico nós vamos ter que saber para começar a ter um vago entendimento do mestre do rio aí também o ideal era também de estar tendo alguma familiaridade com os textos clássicos chineses e leio pelo menos os capítulos do Sutra Flor e Lotos que estão no livro de sutras porque tem muitos sangas que nem esses capítulos leem que são só três capítulos e o Sutra Flor e Lotos dá um livro desse tamanho se eu não me engano são vinte e oito capítulos e nós estamos só lendo três capítulos aqui no mosteiro tem cerimonias onde a gente lê mais um ou dois capítulos mas o mestre do alguém está citando Sutra Flor e Lotos o tempo todo então sem ter pelo menos alguma vaga experiência algum pouco de contato com o consulto de Flor e Lotos não vamos entender o mestre do alguém e vamos ver essas três palavrinhas e achar não eu não estou interessada em ser famosa não eu não estou interessada em ficar rico então eu já estou bem então apreciei bastante essa colocação porque eu concordo plenamente então para ler a mestre do alguém vamos procurando sempre ir além das palavras para estar procurando pensar o que mais pode estar sendo expresso naquela pequena frase ok aí deixa eu ver aí o professor Sasaki continua estou pulando de novo né aí cabeça em chamas pelo menos de alguém a partir do momento que bom também faltando parte da frase aqui mas citando o texto consciente do fato deixa eu achar como está na nossa tradução o Dayan San levantou mais umas quatro versões se antes que o tempo não espera por ninguém pratique como se estivesse tentando apagar o fogo em seus cabelos aí o professor Sasaki diz que imediatamente ele se lembra do sermão do fogo no cano nepali que procura de todas as maneiras mostrar que o mundo inteiro está em chamas e que a liberação significa subjugar esse fogo fogo como diz o Tanisaru que é um norte-americano se não me engano excelente os palestras dele são fantásticos ele diz a melhor metáfora para a meta é o nome Nibana ou Nirvana que significa extinguir um fogo tá mas o mestre Dogen empresta isso de uma forma mais marcante quando ele está quase que repetindo a frase uma passagem do Sutra Maranasati que diz justamente justo quando uma pessoa cujo turbante ou cabeça estivesse em chamas dará todo todo o desejo esforço diligência empenho atenção plena sem divisão nenhuma e total atenção todo isso aquele mais um tanto de todas essas características para extinguir o fogo que está no seu turbante ou sua cabeça é dessa mesma forma que o mundo deve sempre estar dispendendo dando aquele extra aquele adicional de desejos esforços diligência empenho atenção plena sem divisão e consciência para abandonar aquelas mesmas qualidades más e in habilidosos tá ok então vamos seguindo aí você lembra onde ele falou deixa eu ver aí nós ficamos ficamos para ver eu nunca me lembro onde que eu vi um texto isso aquilo outro e nunca acho na hora ah claro terceiro parágrafo né então esse parágrafo onde ele fala mesmo que ouça o chamado vagilador do deus Kim Nara e do pássaro Kalavinka não presta atenção considere-os apenas como brisa do anoitecer socrando em seus ouvidos mesmo que veja uma face tão bela como a de Mao Chang ou Xi Xin pense nela apenas como um orvalho da manhã bloqueando sua visão aí ele cita aqui né lendo isto do da perspectiva teravada fica claro que esse ensinamento se refere a doutrina de Salayatanas os seis bases dos sentidos sentidos quem esteve no Sangaku Sesshin né e o seu papel no caminho para iluminação o mestre do alguém menciona som cor e forma mas isso pode ser estendido para todos os outros objetos dos sentidos também novamente nós temos o mestre do alguém falando falando uma palavra ou duas palavras para se referir a um basicamente praticamente um capítulo inteiro né na verdade para explicar os seis as seis consciências as seis bases e os seis objetos acertei os termos eu estou visualizando na mente mas de repente para dar academicamente os nomes certos aí me atrapalho mas para explicar esses né esses oito itens né vai muito mais do que um capítulo vai o livro inteiro e aí entra no Abidharma né ok então o mestre do alguém falando só um pouquinho e está trazendo tudo isso então nós temos que buscar essas bases ok eu vou aí ele fala aí eu vou pular bastante né mas então é o contato da base com o objeto que faz a consciência tá então e a partir dessa consciência vem o sentimento a interpretação o dar valor né que pode ser três tipos prazeroso desagradável ou indiferente e aí que a gente já está entrando no mundo do eu quero eu não quero eu gosto eu não gosto e entramos no eu eu quero a ânsia pra isso né e a ânsia de escapar daquilo tá então a ânsia do mesmo jeito eu quero né e justamente esse esse ânsia né eu quero eu apego se torna a condição para que a noção do eu se desenvolva aí por essa explicação de originação dependente né que é outro dos ensinamentos básicos dos dos clássicos de Buda né que nós estudamos aquele semestre com o professor Monteiro né que ele fala do ensinamento de originação dependente é é óbvio que o que o que o mestre do alguém está apontando quando ele fala deixa eu achar na nossa tradução desculpa eu tive dias de muito correria não tive tempo de preparar o tanto quanto queria ah na próxima parágrafa quando livre do apego ao som cor e forma naturalmente se tornará um com a verdadeira mente bode para nos libertarmos das escravidões que nascem do contato baseado na ignorância entre as bases dos sentidos e os objetos dos sentidos é de cortar a ânsia e ignorância de vez tendo a atenção plena ao contato como meramente contato sendo somente contato sensação a sensação como sendo somente sensação é que nós impedimos a formação dos próximos elos da cadeia de originação dependente ok e é este que é a mente que enxerga profundamente e diretamente a impermanência como foi comentado mais em cima vendo tudo em fluxo constante a semente não solidifica nenhum sujeito nenhum objeto então aí ele mais ou menos está quase no fim essa frase que eu vou citar então aqui só tem dois parágrafos de conclusão de finalização mas ele simplesmente fala numa única frase se o mestre do alguém conta a história inteira da originação dependente ok então não somente o professor Sasaki está afirmando aqui que o parentesco do Zen com o teravado então novamente eu reforço o que eu vivo dizendo nós temos muito mais pontos em comum do que de diferença entre as várias escolas as escolas que se consideram budistas elas estão baseadas no mesmo coleção de ensinamentos clássicos e cada um começa a ter a sua forma de abordar de aprofundar de ampliar de aplicar nisso ou naquilo ou no outro mas está tudo baseado em cima do mesmo grupo de ensinamentos essenciais qualquer escola que tenta se chamar de escola budista mas que não segue esses ensinamentos básicos não é uma escola budista que tem um grupo acho que chama Sokyotakai mas que não aceita esses ensinamentos tenta se chamar de budista mas não é na verdade não é não por toda definição que todas essas escolas tem sobre o que que nos faz ser escola budista é justamente seguir os ensinamentos os ensinamentos clássicos de Buda como base de toda nossa prática o resto é o resto coloração abordagem tá mas se não tiver esses ensinamentos básicos sendo desenvolvidos e aplicados não é budista tá então então novamente a importância sim de estar buscando né de ter o livrinho né nós fizemos o livrinho os sutras clássicos de Buda volume 1 2 e 3 os mais importantes são o volume 1 então procura procura ter adquirir esse livro e vai lendo tá né e vai procurando entender né se não quiser assistir as aulas que o professor Monteiro deu então tá não precisa mas procura pelo menos estar realmente lendo esses sutras e buscando entender o que que estão dizendo né ok então vamos seguindo para ver a segunda parte então nessa versão que estamos usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 estamos falamos dos primeiros seis parágrafos e vamos para o sétimo agora tá não eu acho que não bom vamos vamos vai ler o sétimo parágrafo em diante tá bom voz alta tá é o topo da página 4 ok tá reflita sobre sua mente comum como está egoisticamente apegada a fama ao livro está possuído pela essência e aparência dos três mil mundos em um único momento de pensamento esse pensamento único experimento o portal do Dharma do não nascido terá ela experimentado o ensinamento que não desperta uma única delusão não nossa mente é apegada a nada não ser delusão de fama e de lucro nada digno de ser chamado de ventibote muito embora desde os tempos antigos tendo existido budos ancestrais que usaram métodos seculares para realizar a definição nenhum deles esteve apegado a fama ao lucro nem mesmo o Dharma quanto menos ao mundo comum a mente bode é como foi mencionado anteriormente aquela que reconhece a natureza transitória do mundo um dos quatro percepções é completamente diferente daquela apontada pelas pessoas confusas a mente do não surgimento e a mente do aparecimento de um bilhão de mundos são práticas muito boas após se ter despertado a mente de bode antes e após no entanto não devem ser confundidos apenas esquece-se de si e tranquilamente pratique o caminho este é verdadeiramente que a mente pode os 62 pontos estilistas estão baseados no eu portanto quando visões egoístas aparecem apenas faça a zen tranquilamente observando qual é a base de nosso corpo e suas voces internas e externas pode ser recebeu seu corpo cabelo e pele de seu pai e sua mãe entretanto as duas gotas de seus pais vermelha e branca são vazias do início ao fim portanto não há nenhum eu aqui mente consciência discriminativa conhecimento e pensamento dualista amarvam a vida o que em última instância são inalar e exalar não são o eu não existe nenhum eu para se apegar a pessoa deludida entretanto está apegada a si mesmo e a iluminada está desapegada ainda assim vocês procuram medir o eu que não eu e se apegam ao surgir que é não surgir negligenciando a prática do caminho por falhar e cortar suas amarras com o mundo fogem do verdadeiro ensinamento e correm atrás do falso vocês se atrevem a dizer que não estão reagindo erroneamente ok bom então vamos ver um pouco as anotações também aí ele fala dos quatro percepções a mente bode é como foi mencionada anteriormente aquela que reconhece a natureza transitória do mundo uma das quatro percepções em inglês insights de acordo com o novo dicionário aurelio compreensão repentina em geral intuitiva de suas próprias atitudes e comportamentos de um problema de uma situação os outros três insights são um que o corpo é impuro dois que a percepção conduz ao sofrimento e três que a mente é impermanente ok então aí ele reflita sobre sua mente comum como está egoisticamente apegada à fama e ao lucro então lembramos que fama e lucro é uma palavra muito é uma frase muito complexa aí ele questiona ele coloca em forma de questionamento será que que a semente comum está possuída pela essência e aparência dos três mil mundos será que pensamento único experimenta o portal do Dharma esse pensamento único experimenta o portal do Dharma do não nascido não bom aí temos uma certa contradição porque tem outros pontos onde o mestre do alguém fala a mente comum e a mente iluminada falou não falou falou não falou temos que ver o contexto porque senão a gente dança na interpretação esse é uma coisa muito comum no Zen uma das histórias mais famosas para demonstrar esse ponto o atendente ele 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 observa o mestre o mestre recebe um visitante esse visitante pergunta existe Deus e o mestre fala não não existe tá aí sei lá aí sei lá quando vem outra pessoa pergunta existe Deus sim e o atendente mas mas mestre você não falou não o outro dia né e o mestre explicou ele estava dando resposta como meio hábil para aquela pessoa como remédio adequado para aquela pessoa tá e ainda para a gente lembrando que o budismo não fala o budismo em si não fala de Deus né se recusa afirmar nem pelo sim nem pelo não é por isso que não dá para realmente chamar de de uma religião ateísta porque ela não desacredita em Deus não acredita também então talvez mais correto seria de chamar de não ateísta ou de chamar de diagnóstico tá mas dizer que o budismo é ateísta ou ateu também não é bem assim tá ok mas então aqui no contexto aqui então falando esse mente comum diário comum mente que realmente tá preso tá escravizado justamente pelo pelo pelos sentidos né preso a forma preso os cores presos os sons e tudo mais tá então os ancestrais que usaram métodos seculares para realizar a iluminação nenhum deles esteve apegado a fama ao lucro aí novamente né fama e lucro aquela frase tão danadinho me pode crer muitas pessoas caem de cavalo justamente nessa frase por isso que eu tô insistindo tá tô insistindo insistindo justamente por causa disso tá ok tá dizendo aqui dando um alerto que o meu rede tá com algum problema mas parece que ainda tão aqui me sinaliza ainda tão aí ô internautas ainda tão aí não tão respondendo ah eu tô ok ok tá deve ter congelado a imagem ah tá 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 ok o Yuri entrou com 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 imagem fixa dele o seu tá congelado é verdade tá 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 ligado ok mas ué tá ligado a sua câmera ok então deu algum pepino na rede mas pelo jeito não foi suficiente pra cortar ah agora é é mas pelo menos ainda estamos em contato esse é o mais importante ok vamos continuando ah a mente do não surgimento e a mente do aparecimento de um bilhão de mundos são práticas muito boas após se ter despertado a mente bode antes e após no entanto não devem ser confundidos quando você entra nesse antes e depois aí vai outros capítulos de mestre do game aí vai mais volumes que vão pular por enquanto porque realmente a coisa complica tá mas só vai gravando antes e após no entanto não devem ser confundidos e o conselho apenas esquece de si e tranquilamente pratica o caminho este é verdadeiramente a mente bode aí ele segue os 62 pontos de vista estão baseados no eu então vamos olhar a anotação baseados no self tá não veio a lista dos 62 pontos de vista né Rodrigo se você conseguiu achar esses 62 pontos de vista passa pra gente só pra matar a curiosidade quando visões egoístas aparecem apenas faça no zazen tranquilamente observando qual é a base do nosso corpo seus posses internos e externos você recebeu seu corpo cabelo e pele de seu pai e de sua mãe entretanto as duas gotas de seus pais vermelha e branca aí estava falando do taoísmo na medicina chinese a gota vermelha representa o óvulo da mãe e a branca representa o esperma do pai são vazios do início ao fim portanto não há nenhum eu aqui novamente o que que estavam falando quando falamos vazio do eu tem as pessoas que vão resolver já entendi o vazio quer dizer que isso tudo é ilusão e eu não existo aí eles vão pro professor e falam professor eu entendi eu não existo é tudo uma ilusão aí o professor basta né aí não um das histórias ele foi torceu o nariz do aluno aí o aluno gritando de dor né aí então quem é que gritou então o que que significa esse vazio nós ficamos imaginando o vazio como sendo o equivalente por exemplo num copo que tá sem nada dentro só que também nem existe um copo sem nada dentro porque no mínimo vai ter ar né no mínimo vai ter moléculas tá mas vamos fazer de conta que né estamos pensando bem dualista mesmo então estamos olhando essa copa essa copa tá vazia não tem nada não tem nada de útil pra mim né porque útil pra mim vai ser água vai ser chá vai ser coca-cola vai ser qualquer né algum líquido né ou às vezes iogurte né ou se tá faltando tigela de repente bota até sopa dentro né ou bota flor né então quer dizer a gente usa copo pra um monte de coisas mas pra usar o copo pra esse monte de coisas nós vamos botar alguma coisa dentro além do ar né então é óbvio que né isso isso é alguma coisa então como é que vamos dizer que tá vazio quem sabe quiser eu acho que o vazio tá assim nessa afirmação que o que o mestre do quem fala sobre a transitoriedade né porque ele não tem um eu fixo e permanente que simplesmente fica o mesmo sempre exatamente ele se transforma sempre exatamente não tem o eu fixo permanente e separado destacado de todo o resto ele não seria uma autonomia uma não tem uma autonomia mas ele não tem uma existência própria exatamente ela não tem uma existência independente separado próprio que é só dele tá e mesmo isso que nós sentimos como eu dentro da cabeça são conceitos totalmente volátis porque é pensamento é formação mental não tem nada sólido apesar do fato de a gente o tempo todo estar tratando como sólido olha eu aqui né os meus sentimentos a gente trata os sentimentos como real olha 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 isso me controla né as minhas opiniões olha isso eu tenho sim é a memória que nos trai né a memória dá uma sensação de extensão no tempo né de que a gente e que a gente continua no tempo né exatamente a memória e a fantasia porque pela fantasia nos jogamos tudo para a eternidade tá faz sentido né mas como que a gente começa a perceber é que eu eu sou resultado de milhares de fatores e milhares de interconexões e mesmo que eu não enxergo tá em constante troca com o exterior e fica muito complicado tentar dizer onde é que verdadeiramente termina o corpo e aí sim é se dizer que o corpo termina aqui né eu estou vendo uma linha tá aí eu afirmo para mim que o meu corpo está dentro dessa linha só que se começa a analisar o nível atômico está um constante fluxo entrando e saindo por isso que ele é vazio porque não tem dependência tá por isso que ele é vazio porque não tem dependência exatamente tá então está em constante fluxo aí aí você vai ao nível energético mais ainda entendeu só que como está mais difícil não está dando ainda para comprovar o lado energético esse tal de aura esses corpos sutis né são muitas teorias tá que eu acredito que há embasamento alguma coisa existe mas nós não temos como provar medir pelos nossos sentidos os nossos equipamentos né pra ir além desse de que alguma coisa existe né mas aí se tem fica interessante que nós temos os textos clássicos falando de entrar e sair de existência milhares de vezes por segundo né e coincidência ou não sério lá a física moderna também falando de partículas que ficam alternando entre o ser onda e partícula né quando está onda está simplesmente de energia né sem forma aí quando vira partícula está na forma de forma né então é interessante esse coincidência será que estão falando a mesma coisa será que estão falando coisas diferentes não sei não sou físico né tá mas é interessante ver essa essa questão do como a gente fica preso no nome né então que se fala forma exemplo a gente já faz um conceito né o que é forma ele bota alguma forma na forma né assim como é interessante a memória que o Dainha Sanchis porque a memória é uma construção certo porque se eu paro de alimentar a memória tem várias coisas que eu esqueço e eu lembro dessa dessa palestra que o professor Sassac ele falou sobre a memória né então foi 2009 essa essa palestra e ele disse que muito disso são são coisas que a gente vai alimentando são as predileções tanto para o para o que eu gosto como para o que eu não gosto então que eu vou alimentando e que cada vez que eu me lembro disso e alimento esse pensamento ele vem com uma outra roupa né mas que para para a estrutura da mente parece ser sempre a mesma coisa mas é uma história que é contada e recontada e ela não é muito fiel com o que aconteceu porque fica é a sensação que tem hoje isso vendo o ontem né então vira um anacronismo né porque eu julgo o ontem pelo hoje e aí cria uma outra coisa sim e digo que isso é a memória sim 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 e é interessante isso porque a gente conta essas coisas e tem isso por não mas isso é certo sim sim porque eu me lembro eu me lembro exatamente eu lembro quando quando a senhora fez esse esse trabalho eu lembro quando a senhora fez esse trabalho comigo né então tipo de de work né então de pôr esse esse questionamento nessa certeza inclusive sobre a memória que chega num ponto que que vai se dando conta mas eu não sei se realmente foi assim exatamente porque a interpretação que eu fiz é essa então que até na época eu lembro que me deu uma me deu uma crise tive pânico mesmo quando eu soube quando eu pensei nisso porque eu disse bom você não tem nem memória então o que que eu tenho então e chegou um bom tempo batendo isso em mim né puxa então eu disse putz mas tá eu nem pensar nem me lembrar eu me lembro direito se eu escolho tudo que eu lembro se eu escolho a forma que eu lembro se se tudo é uma escolha minha mesmo né então e de botar roupa nova sempre nele e retirar o pó e dizer é dessa forma então o que que eu tenho o que que sou eu o que que sobra então pra pra mim né pra esse mim pra esse meu meio assustador né inicialmente é meio assustador né e um bom exemplo disso é que houve 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 um período alguns anos atrás que meio que nas nos estados unidos nas psicoterapias tava-se tendo um caso atrás do outro de alegações de abuso pelos pais entendeu então então era meio de repente uma epidemia né de muitos pacientes clientes de psicoterapias recuperando memórias de termos sofrido abusos sexuais com os pais só que aí se começou a descobrir que havia virado moda entre os terapeutas de estar investigando essas questões e que nessas investigações acabavam implantando memórias levando o paciente a criar memórias de algo que nunca havia acontecido né então até hoje em dia tem situações onde não se sabe mais se foi o terapeuta que fez o paciente passar a acreditar numa história ou se efetivamente chegou a acontecer tá outro fator essa plasticidade da memória é uma das coisas que nos salva dos nossos traumas né dos nossos pesadelos né como é que funciona psicodrama se faz uma recriação de uma situação que foi traumática e leva para um outro final e a própria tendência de buscar o prazeroso ou menos doloroso vai fazer com que todo o sistema quando quando volta para aquela memória vai para o final melhor e vai deixar aquele final real que havia acontecido né pra lá some se perde a conexão entendeu então isso é uma coisa maravilhosa das terapias e da plasticidade da memória né porque a pessoa pode ter realmente sofrido isso aquilo outro 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 horrores isso pode estar documentado através de filmes e gravações e testemunhos e tudo mais mas trabalhando com a pessoa ou a própria pessoa pode simplesmente neutralizar aquelas memórias e substituí-las com levando para finais melhores quantas vezes né né você mesmo chegava não porque estou tendo pesadelos eu acordo com o pesadelo estou assustado na noite e falo não então entra de novo no filme e leva para o outro final né as primeiras vezes talvez precise fazer esse exercício junto com alguém ajudando colaborando ajudando manter o pé na realidade aqui e agora para não se perder na história né mas gostoso de Sônia que dá para trazer todas as figuras então vem o Arcandio Miguel socorrer vem o Canón vem o Fudão Miol vem as figuras e também no psicodrama na hora de uma atividade de psicodrama você vai ter pessoas representando vários papéis é um teatro mas é um teatro que cola e que desativa traumas né mas o que que fez o trauma em primeiro lugar a memória agora a memória muitas vezes não está somente na cabeça mas também está em cada célula do corpo então como que vamos mudar essa memória no corpo tá ok mas esse não é o assunto de hoje tá bom ok aí tá 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 sim só pra fechar o parênteses que a senhora me pediu pra procurar o texto dos 62 lá ah beleza ele está linkado aqui ó diga nicaia 1 ah ok deixa eu ver porque ele é um texto muito grande né então tem que ser lido uma outra hora tem que ser lido outra hora tá a referência era o seguinte o Buda refutou né todas as 62 filosofias que existiam na época dele é a respeito disso ó ok era esse o resumo que a gente queria tá maravilha tá bom e a gente passa o link depois né pra pra Yuri pra quem quiser dar uma lida tá bom mas eu vou acrescentar esse 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 anotação os 62 filosofias principais da época né acertou acertei ok muito bem ok a senhora tá me vendo eu tô ah tá bom descongelou a imagem muito bem ok ok e desculpe realmente não tenho tido tempo por conversos ontem hoje tá uma correria danada no fim dá tudo certo né ok isto bom então então mente consciência discriminativa conhecimento e pensamento dualista amarram a vida né eu acho que tá mais ou menos dizendo isso mesmo que o que o que o que o que o trai a gente o que em última instância são inalar e exalar não são o eu quando a gente procura eu a gente não acha né então não é a respiração tá sensei sim acho que todo mundo já teve essa paranoia né de parar uma vez na vida pra pensar nossa mas eu vou dormir agora será que meu corpo vai parar de respirar não ah ok o corpo vai respirar só que não tem ninguém que respira não tem ninguém que respira o corpo que respira e sabe muito bem respirar mas não tem um eu aí exala 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 a gente pode até fazer exercícios aí que entram na tem um termo um tipo de yoga que realmente faz vários tipos de respiração era muito simples eu não estava conseguindo achar que era essa palavra era uma vez que eu estava lembrando a palavra ok mas não existe nenhum eu para se apegar nem de novo a gente pode ficar procurando 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 não vai achar essa coisinha sólida chamada eu ok comentários perguntas apenas esqueça desse parágrafo é o melhor ok estudar o caminho é estudar a si mesmo estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo esquecer de si mesmo é ser iluminado pelas 10 mil coisas então ser iluminado pelo universo enquanto que a gente está lembrando do eu estamos eu aqui sujeito e outro objeto ali estamos em dualidade e quando não se esquecemos do eu estamos simplesmente totalmente aqui presente envolvidos naquilo que está sendo do momento então na hora de sentar Zazen está somente sentando Zazen isso é dificílimo porque estamos habituados estar com eu presente pensando imaginando né para simplesmente estar aí 100% presente consciente desperto consciente e se faz se faz às vezes confusão mas isso seria para outras aulas em como interpretar essa atenção plena na nossa prática né porque muitas vezes é o sol está presente está bom o que é está bom o que está bom está bom vai brincar com o Fernando e vai brincar com o Shinsang oi ok então onde estava esqueça de si mesmo esquecer de si mesmo né o que é atenção plena correta a gente fica achando muitas vezes que essa atenção plena correta seria uma espécie de desmiolado simplesmente aqui agora né não é nada disso não é não é dispensar a mente que percebe a diferença entre por exemplo miso e coco os dois podem ter exatamente a mesma aparência né mas é uma diferença muito grande entre os dois tá um nós consideramos alimento nós consideramos útil para nós né que nós nos beneficiamos e o outro nós não consideramos alimento nós consideramos dejeto que não serve para nós serve para a terra serve para as minhocas serve para as plantas mas não está servindo para nós tá então na nossa plena atenção de estar aqui agora nós ainda temos que ter a mente que percebe que tem juízo mas que não faz julgamentos de opinião de bem ou mal eu gosto não gosto quero não quero tá né então é uma sutilidade tá então como que a gente aprende a distinguir entre essas opiniões que só cria problemas pra gente e o discernimento apropriado então isso é outro tópico para outras aulas e não esquecer de si mesmo realmente de aprender a reconhecer quando parte da mente se separou e está rolando aquela observação às vezes na base o que que os outros vão pensar será que estão gostando de mim será que estou fazendo direito né eu eu tive épocas na vida que sim eu 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 às vezes falava de me myself and I isso infelizmente não dá a mesma tradução em português né mas mas eu eu mesmo e eu eu mim e mim mesmo né pra tentar transmitir a ideia porque aí a gente começa a se dividir muito e quando a gente olha né todos nós de um jeito do outro somos personalidades múltiplas a diferença entre aquele que é psicótico né então recebe diagnóstico de personalidade múltipla e o resto de nós é só uma questão de grau porque é óbvio né quando se preste bem atenção né quando está no papel de pai é uma personalidade quando está no papel de filho está outra personalidade quando está no papel de chefe né por exemplo num emprego onde tem chefia é outra personalidade e quando está no papel de funcionário levando bronca do diretor presidente da empresa é outra personalidade quando vai para dançar é outra personalidade não somos múltiplas personalidades né mas como que a gente unifica todo esse pacote e unifica se entregar totalmente na atividade presente e vai se libertando desse ter que separar eu objeto se tiver assim eu não preciso desses múltiplos papais se eu não ficar julgando tá eu não preciso ter esses múltiplos personalidades se eu não ficar julgando é isso isso se eu não julgamento não preciso não ter nenhum isso se libertando do julgamento né esse que é importante sim mas sem perder o discernimento né tem o discernimento apropriado né isso não pode ser esquecido mas exatamente o passando a ser integrado e simplesmente sendo você mesmo sem máscaras não vai estar nas múltiplas personalidades entendeu porque vai simplesmente estar sendo você mesmo em cada situação mas quando você observa por exemplo quem já fez terapia ou antes e depois da terapia né é quase certeza que antes da terapia era uma personalidade aqui outra personalidade ali era tudo baseado em máscaras e se a terapia foi boa ou a prática também de espiritualidade foi boa se foi se libertando dessas máscaras né porque cada máscara é uma personalidade né e não precisamos não precisamos dessas máscaras mas para muitas pessoas parece é assustador é aterrorizante a ideia de abrir mão dessas máscaras né então como que a gente ajuda dar base para as pessoas de experimentar abrir mão dessas máscaras experimentar simplesmente ser si mesmo e nessa hora que o esquecer de si mesmo vai acontecer naturalmente de uma forma muito legal e libertador não tem nada como anular sim não está pleno está pleno está tão plenamente presente que não está sobrando nenhuma separação mas para isso é o mesmo tempo vazio isso 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 é importante ir aprendendo exatamente o que ela falou que o vazio do budismo não é um vazio no sentido de um vácuo é um vazio que também é pleno de tudo né brinque com isso parece paradoxal né mas como ou é nada ou é tudo como é que vai ser os dois ao mesmo tempo né mas é ok perguntas comentários outros continuando isso que a senhora disse eu lembro quando eu detestava matemática né então mas aí quando eu estudei a história então aí teve uma 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 cadeira que a gente viu sobre a a origem dos números né quando eu falo do zero no exemplo que o zero ele vem desse desse conceito de chuniata né então que ele que quando tem tipo o zero ele tá pro lado direito no exemplo ele ele não tá falando que não vale nada ele tá falando que pode ser tudo inclusive nada né e então foi uma ideia que pra os que pra os gregos quando quando chega eles demoram pra pra compreender isso né quando quando eles tem contato com esse conhecimento então porque o masuas o matemático grego eram doido por isso mas ao mesmo tempo alguns levaram um bom tempo pra se dar conta disso né porque como assim ele não significa nada ele pode ser tudo inclusive não porque se eu boto um e o zero do lado dele ele é infinito né se eu só colocar o zero ele ele já ele já mostra tudo o que pode ser inclusive nada mas só o zero ele já mostra muitas possibilidades né isso então isso é interessante de ver porque isso que ele tava falando por exemplo é como praticar a arte marcial porque quando eu tô na na arte marcial se eu fico pensando ah não ah tá ele vai dar o soco então eu vou ter que defender aqui ah tá ele vai dar o chute pra cá eu vou ter que defender não fica pensando não se pensa tem que se esvaziar de si mas ao mesmo tempo tem que tem que tá pleno isso isso tem que ter o discernimento porque se o chute vier ia ficar pensando ah tá mas o chute ali eu sei que eu sempre vou defender dessa forma ah não mas o chute vem aqui eu vou defender dessa forma não existe isso exatamente não existe isso tanto que se treina se treina se treina pra que o corpo se acostume com certas formas de se mover mas o que acontece mesmo é que quando chega numa hora de uma luta um exemplo mesmo que seja em treino tem que estar vazio isso é justamente porque tá pensando exatamente e muitas vezes ele pegou uma vez pá eu tenho que ir proteger essa parte só que nem se uma vez pegou não quer dizer que vai sempre vir então a luta é muito parecida com a vida pode ser que nunca mais venha como pode ser que venha mais cinco cinco vezes mas se eu fico pensando que vai vir só me atrapalha porque daí é uma noção de um eu que faz alguma coisa é um eu que se defende e não existe esse eu que se defende não existe nada e ao mesmo tempo tem tudo exatamente muito bem muito bem e que comprova realmente quando a gente tá praticando o seu dia eu quase caí eu caí de rosto no chão aí simplesmente eu eu devo eu não caí costumamente de conta que eu tava em pé não é eu devo ter flexionado os joelhos e o corpo ficou de pé e é aquela coisa a gente não pensa exatamente o que vai fazer porque pela prática do tai chi exatamente eu simplesmente flexionei os joelhos e equilibrei o corpo porque é uma coisa e não caiu tu acaba incorporando realmente sim e a outra vez que o cara me agrediu também o cara tava sentada na calçada junto a casa e eu vinha no meio da calçada caminhando de repente eu senti impacto no peito mas só sentia esse impacto e aí quando eu vi eu tava virado e o cara tava na beira da calçada eu nem me dei conta como é que a coisa foi eu só sei que eu tava virada e quando eu cheguei o cara ali na beira da calçada eu não tinha me dado conta eu consegui caminhando daí o cara me bateu e eu tirei um tiro no corpo assim isso 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 o cara deve ter pensado que ia me interrubar para interrubar aquela velha eu devo ter pensado se eu ia bater exatamente o cara deve ter ficado dando troca na cabeça dele porque eu não não ia ter que eu jamais ia pensar que eu ia me defender exatamente quer dizer eu não fiz nada não isso é isso mesmo simplesmente tirei o corpo e o cara foi exatamente mas é isso mesmo então a coisa da prática realmente acaba incorporando mesmo exatamente e se eu fosse pensar o que eu vou fazer tinha caído né é aí tu endurece o corpo tudo mais exatamente exatamente não não dá tempo de tu pensar como é que tu vai reagir é reage ou não exatamente exatamente né e isso é o o o estado de esquecer-se de si mesmo mas mantendo discernimento percepção entendeu a presença tá ok perguntas comentários perguntas comentários ok então vamos encerrando por hoje tem estado de hoje ah ah ok bom então vamos fazer ah não isso é muito trabalho não mas ainda não tem base para ele para trocar de câmera isso isso né então vamos se cumprimentar e boa noite tá dando para ver dá ok boa noite oi 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 o que é que tá aí tá bom aí deixa ver né o Yuri o Yuri o Daenção né isso agora vamos eu comprei um outro webcam né mas eu tenho que falar como que eu vou afixar para ter a flexibilidade de poder virar numa boa então passo por passo uma sugestão ah quando o pessoal está falando quase que não dá para escutar com exceção do Rios isso é verdade aí a gente fala muito baixinho tá então vamos vamos procurar aumentar o volume né e acostumar a falar mais né mais encorpados tá bom tá e quando precisa vocês podem pedir por favor dá para repetir pode a gente fica tudo fazendo careta aqui para não entender ah mas não dá para eu ficar só olhando a tela eu tenho que olhar para os outros alunos também tá tá bom ok então que os médicos de nossa prática se sentam a todos universalmente para que junto com todos os seres realizemos o caminho de conta muito obrigada obrigado e cuidem-se bem e cuidem-se bem a senhora vai então no Skype não sei não garanto desculpa